Muito bem, a sessão de hoje, dessa quarta-feira, 7 de abril, hoje dia do jornalismo, dia mundial da saúde. É claro que os vereadores sempre nesse clima ainda de harmonia. Vemos aqui o vereador Bruno Barbosa e o vereador Jorge Ligel, que realmente na tribuna foram muito contundentes em referência à questão do aspecto digno do atendimento ao cidadão. Sobretudo envolvendo a saúde. Vamos começar ainda com o vereador Bruno Barbosa. Vereador, além do que, em todo o processo das reivindicações, dos discursos, do projeto de lei, pedido de providência, o senhor tem aí naturalmente um projeto de número 22, que é dar toda uma tona de um convênio, pedido de um convênio com os pequenos empresários que nesse momento de pandemia estão necessitando. Por favor. Olha, nessa quarta-feira, dia 7 de abril, quero aqui externar e parabenizar a você, presidente de jornalista, que representa muito bem essa classe. Está ao meu lado um jovem, um joven jornalista que vem também levando a sua palavra, não só enquanto vereador, que ele está vereador, mas jornalista de profissão e direito. Ele que foi acadêmico. Então, a ele, ao seu pai, dizem que ele perdeu de maneira trágica. E o nosso amigo, Mário Lúcio, que nós estamos de luto, que é um coenzinho de jornalista, que eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa com ele e era um amigo também do seu pai. Então fica aqui o nosso luto, né? A família do Mário Lúcio. E hoje, Dia Mundial da Saúde, Jorge, é algo até cômico, né? Se não fosse trágico, seria cômico. Porque é trágico no momento que nós estamos vivendo, no momento de pandemia. E cômico pela falta de respeito. Nós temos um gestor médico. A falta de respeito, Jorge, ali na tela fúmica, você também já relatou. Nós estamos perdendo vidas. Eu tenho uma família, Jorge, essa denúncia é muito grave, que deu entrada por três vezes, sim. A mãe foi induzida a cesariana, que era o que a família queria, e a mãe foi induzida ao passo normal. Deu entrada uma vez, duas, na terceira, quando foi operar a mãe, o seu filho já não tinha mais a vida. Então fica aqui o meu pedido, o meu clamor, por favor, prefeito. O senhor é médico, a sua profissão. Olhe pela saúde da nossa cidade. Olhe pela estrutura que vem oferecendo a UMI. Tecno de enfermagem, como se fazendo escalas dobradas, porque não tem uma quantidade devida de profissionais. Nem uma alimentação devida àqueles profissionais que ali estão. Prendi, Jóris, o banheiro do primeiro andar está com vazamento. Está caindo dentro da UTI, e esse banheiro não foi isolado. Nós estamos falando, Jóris, de detalhes da saúde da nossa cidade, que está na UTI, no momento de pandemia. Fica aqui o meu relato no Dia Mundial da Saúde, e também relatando que o prefeito da nossa cidade é médico. Se não fosse trágico, seria fome. Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder falar no Corpo News, parabenizar o jornalista Planet Boys e a todos os jornalistas do nosso município de Teixeira de Freitas, que fazem um excelente trabalho para levar informação para a sociedade teixeirense e para a sociedade do Instituto Sul da Bahia. Estamos vivendo um momento de pandemia, e nós fizemos um trabalho de fiscalização, junto com as notas que estão sendo pagas a empresas que fornecem medicação no Instituto de Freitas. Nós constatamos uma caixa de lucro que custava R$ 14,90 na gestão anterior, está sendo pagada por essa gestão a R$ 99,00. Remédio para pacientes diabéticos que estão lá na UTI Covid-19 e custavam R$ 239,00, estão sendo pagas por R$ 1.054,32 a unidade. Então, nós sabemos que uma gestão é muito grande. Nós pedimos ao prefeito de Teixeira de Freitas que revolve com essas empresas que estão sublucinando o dinheiro público. Eu já alertei o gestão de uma vez e vou alertar de novo. Prefeito, tem muitas pessoas mal intencionadas ao seu lado, pessoas que querem levar a sua gestão para o buraco. E nós estamos aqui fazendo o nosso papel, o papel de vereador, que é justamente alertar o senhor e alertar a sociedade teixeirense. Mais ainda, nós ficamos indignados com uma situação de ver idosos na fila para serem vacinados e dormirem a noite toda, passarem a madrugada para o outro dia receber a vacina. Isso é inadmissível. Nós queremos que esses idosos sejam tratados com muito carinho, com muito respeito. Há outras formas de vacinar a população teixeirense. Você pode sim, por exemplo, ofertar um calendário para atender todos os idosos do município de Teixeira de Freitas e não colocarem eles para aglomerarem em filas, passarem noites e madrugadas, para no outro dia tentarem serem vacinados e muitas das vezes não conseguirem a vacina. Nós estamos aqui fazendo essa cobrança de um dia mundial da saúde, um dia do jornalista. A gente indica ao prefeito de Teixeira de Freitas que tenha solidariedade, não somente com os idosos, mas solidariedade também com o dinheiro público. Eu disse para o prefeito, na minha fala, que ambição, perseguição, corrupção são discípulos de um político ladrão, onde a vítima é nada mais que um cidadão. Eu continuo a acreditar que o prefeito doutor Marcelo, o prefeito intitulado doutor do povo, não é ladrão.